E aí galera beleza? Bom, como todo mundo já conhece, meu nome é Tinho, tá? Mas o nome do meu canal é RootsonTutoriaisHD A minha conta foi encerrada, bloquearam minha conta, eu não sei o porquê, perdi todos os meus vídeos Então estou refazendo as videoaulas e melhorando algumas, no caso eu vou melhorar essa daqui Que é como fazer um molde de adesivos de unha no Word, tá? Para quem não tem os outros programas como CorelDRAW e Photoshop, você pode utilizar fazendo um Word, ok? Então, eu vou fechar essa daqui e vou criar um novo documento no Word Tá? Vamos abrir aqui o Word Antes de mais nada, a gente vai redimensionar a régua do documento Vamos aqui na lateral, vamos clicar e arrastar aqui para cima E vamos aqui embaixo, aqui nessa lateralzinha, vamos clicar e arrastar mais ou menos dessa forma Vai ficar assim Vamos voltar aqui para o topo E aqui em cima vamos arrastar essa réguinha para cá, em cima do 2 E essa daqui vamos arrastar para cá, tá bom? Vamos clicar aqui e vamos trazê-la novamente para cá E faça isso na outra lateral também, mais ou menos assim, tá ok? Agora, vamos no menu em Inserir Formas Vamos dar um clique E vamos escolher forma de retângulo de cantos arredondados Vamos dar um clique nele Vamos criar um de qualquer tamanho Vamos clicar e arrastar aqui Note que assim que você clicou e arrastou Vai aparecer altura e largura aqui do lado direito Superior direito Vamos colocar em altura Eu sempre uso 3 cm de altura E em largura eu coloco 2 E damos um Enter Ficou dessa forma Agora vamos em contorno da forma aqui do lado, aqui em cima Vamos dar um clique na setinha E vamos clicar sem contorno Agora, com o retângulo selecionado Vamos apertar Ctrl C e Ctrl V Vamos arrastar aqui para o lado Deixando um espaçamentozinho mais ou menos dessa forma aqui Vamos novamente apertar Ctrl C e Ctrl V E vamos arrastar aqui para o lado E vamos arrastar aqui para o lado Lembre-se sempre deixando um espaçamento entre cada retângulo Agora, segurando o Shift do seu teclado Você vai clicar no primeiro Segurando o Shift, você vai clicar no segundo e no terceiro Feito isso, vamos apertar Ctrl C e Ctrl V novamente Duplicou as três de uma vez Vamos clicar e arrastar aqui para o lado E vamos deixar o espaçamento aqui Vamos agora clicar fora Vamos clicar no último retângulo Segurando o Shift Vamos clicar no segundo Vamos apertar Ctrl C e Ctrl V E vamos arrastar aqui para o lado Vou aqui só ajustar o espaçamento Feito isso, nós temos aqui Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito moldes Tá ok? Você pode colocar esses moldes aqui todos Na folha A4 Você vai copiar todos os quadradinhos E vai colar até que fique em uma folha A4 Do tamanho A4 Tá claro que você pode fazer duas, três, quatro, cinco, seis folhas Depende da sua paciência Como é apenas o tutorial Agora eu vou mostrar como colocar as imagens aqui dentro Vamos dar um clique no retângulo, no primeiro retângulo Automaticamente apareceu Essas opções aqui Ferramenta de desenho, formatar Vamos agora clicar em preenchimento da forma Vamos dar um clique na setinha E vamos escolher a camada imagem Automaticamente vai abrir essa janela Vamos procurar a pasta onde estão as suas imagens No meu caso eu tenho a pasta preparada aqui Que das imagens que eu tenho à venda Vamos escolher uma aqui Essa daqui E clicamos em inserir Automaticamente ela ficou por dentro do retângulo Vamos colocar outra imagem Vamos clicar no segundo retângulo Vamos aqui em cima em preenchimento da forma Imagens Vamos escolher a imagem que nós queremos Clicamos em inserir Vamos clicar no terceiro retângulo Mesmo procedimento Preenchimento da forma Vamos clicar na setinha Imagem Vamos escolher a imagem que nós queremos Clicamos em inserir Vamos clicar no quarto retângulo Preenchimento da forma Imagem Vamos escolher a imagem Clicamos em inserir Note que automaticamente eles vão ficando proporcionalmente do tamanho do retângulo Você não precisa mexer em nada Vamos clicar no quinto retângulo Preenchimento da forma Imagem Clicamos na imagem Clicamos em inserir E faça isso nos outros moldes No retângulo Preenchimento da forma Imagem Imagem Me inserir Porque depois colocou todas as imagens Por que eu deixei um espaçamento entre elas Porque na hora que você for imprimir Se você colocar esse retângulo aqui no cantinho da folha Vai pegar a impressora A impressora não vai pegar a tinta E vai sair borrado os primeiros e os últimos adesivos Consequentemente Aqui do lado Tá ok Bom galera É isso Espero que tenham gostado Se inscreva no meu canal Novo Eu preciso das suas Dos seus comentários Positivos Negativos Para saber se eu estou fazendo Uma videoaulas Corretas Tá E mais na frente Mais tutoriais Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau